O Inmetro lançou um novo modelo regulatório. É um documento que vai orientar as normas para a segurança e qualidade dos produtos. A meta é reduzir a burocracia e incentivar a inovação da indústria. Você já deve ter visto esta imagem. Este é o selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Este selo atesta que o produto fabricado aqui no Brasil segue normas específicas e não oferece riscos à segurança e saúde dos consumidores. Com o novo modelo regulatório lançado nesta sexta-feira, as normas serão atualizadas. Os regulamentos impediam a inovação de produtos. Você não podia fazer um produto novo, porque senão você fugia da regra do Inmetro e não conseguia aprovar. Ia cair numa burocracia de sete anos para fazer uma modificação no regulamento, a produzir um regulamento novo. Inubição, regulamentos completamente, não tinham mais razão de existir, mas estavam lá no estoque regulatório do Inmetro. Você não sabia que regulamento deveria cumprir. Demora nos processos, burocracias. Com o novo regulamento, o Inmetro vai estabelecer o que deve ser observado em relação à segurança e qualidade dos produtos. Mas não vai mais indicar como que os fabricantes devem fazer isso. Segundo o governo federal, assim o setor produtivo vai ter mais liberdade para inovar. Vai justamente desbloquear o caminho de inovação, tudo isso descomplicando toda a vida, porque antigamente o Inmetro realmente era um aparelho avançado para proteger interesses privados. Segundo o governo federal, o documento vai orientar todas as normas do Inmetro. Para elaborar o projeto, indústrias, comércio, especialistas e outras entidades deram sugestões. O plano deve ser implantado de forma gradual nos próximos cinco anos. Esse novo modelo regulatório passou, então, a atender o consumidor, as empresas, o comércio e o serviço. É, como disse Ronaldo Reagan no passado, quem dá o norte da política para nós aqui é o povo, para onde o povo quer ir. E essa é a nossa intenção, sempre foi desde o princípio. E ela veio agora, então, desaguar nesse novo marco regulatório. Obrigado.